Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Suzana Andrade e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes disso, eu pedi pra vocês fazendo perguntas pra mim lá no meu Twitter, tá? Que é VenusTV, tá bom? E aí eu vou deixando os prints aqui das pessoas que perguntaram lá, tá certo? Então o Zoomzinho me perguntou assim, como e onde começou a paixão pelos games? Bom, eu pensei muito sobre essa pergunta pra relembrar e saber realmente quando começou essa minha paixão por jogos. E eu acho, gente, que foi mais ou menos com uns 8, 9 anos de idade, quando meu pai começou a me apresentar. Tipo, meu pai era da área de tecnologia e tal. E aí ele trazia alguns computadores nas férias, sabe? Que ninguém usava no trabalho. Aí ele levava pra casa uns 2 ou 3 computadores, colocava eu e meus irmãos em rede e a gente ficava jogando as Jovem Pérez. Eu acho que esse é um dos primeiros contatos que eu tive. Ah, não, minto! Antes disso, eu tive um Nintendo. Eu não sei se era Nintendo 64, não sei. Era um que vinha em vários jogos, eu não lembro o nome. E era bem, tipo, rudimentar, assim, sabe? E a gente jogava muito, muito, tipo, muito, 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 muito. E era de controle remoto e tal. Mas era bem legal. Aí minha irmã ruía todos os fios. Mas isso não vinha a causa. Aí eu era viciada nisso, sabe? E depois eu passei pra computador. E pra computador era isso que eu tinha falado pra vocês. Nas férias, todas as minhas férias, praticamente, meu pai fazia isso. Trazia alguns computadores do trabalho, que ninguém usava e tal, que eram bem em pébinhos, assim. Instalava o jogo, colocava eu e meus irmãos em rede, inclusive ele. E a gente ficava jogando todo mundo em rede, um contra o outro, tá ligado? Era muito legal, era muito legal mesmo. Eu adoro essa fase da minha vida, esses momentos da minha vida, que ficava eu e minha família inteira jogando em rede, sabe? Era muito legal. Tipo, foi o meu primeiro jogo online, que não era online. Era só eu e meus irmãos, meu pai, jogando em rede. E aí depois eu fui pra GTA, sim, GTA San Andreas. Nossa, eu fui muito viciada, muito viciada. E aí depois eu fiquei muito viciada em jogos de celular. Eu sou doidinha pros jogos de celular. Eu tento hoje não baixar muito. Porque teve uma época que eu fiquei muito viciada em Clash of Clans. Que puta merda. Que puta merda. Nossa, você não tem noção. E hoje eu sou muito viciada. Tipo, muito, 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 muito viciada em League of Legends e Fortnite. Já fui muito viciada em CSGO. Nossa, CS. Nossa, eu lembrei agora. Eu já fui muito viciada também em CS 1.6. 1.5 e 1.6. Foi logo depois que eu parei de jogar um pouco de San Andreas. Aí eu comecei a jogar CS. Nossa, também. Jogava demais, jogava demais, demais, demais. Mas não era online. Eu jogava contra bot. Por quê? Porque meus pais não deixavam a gente jogar online. Porque tinha medo, né? A gente era muito pequenininha. E aí, enfim. Mas, cara. Passei por muitos jogos ainda na minha vida. Holocaust, The Sims. Nossa, gente. Gente. Não vou nem listar aqui a lista de jogos, entendeu? Que eu já fui viciada. Porque senão eu não saio desse vídeo mais. Então, vamos para a segunda pergunta. Você mora em apartamento? Não. Eu moro em uma casa. Eu moro na República hoje em dia. E não sei, né? O futuro Deus pertence. Não sei se eu vou para um apartamento, se eu vou ficar aqui. Por enquanto, eu estou aqui. Estou de boa. Estou tranquila. Esse aqui, quem perguntou, foi o Ítalo. Tá, gente? Foi o Ítalo. A terceira pergunta é da Dani. Vou deixar aqui do lado. Você teve medo de deixar a casa de seus pais parecer independente? Então, galera. Essa pergunta é um pouco capciosa. Porque eu tive medo e não tive medo ao mesmo tempo. Eu tinha medo porque eu tinha medo de não conseguir me sustentar, pagar meu aluguel, contas e tals. Por eu ser estudante de medicina, pela minha faculdade ser integral, por N problemas, sabe? E eu não tinha medo porque era uma coisa que eu queria muito, sabe? Que eu ia fazer de tudo. Lógico, na medida do possível. Nada ilegal, nada feio, nada que desonrasse. Que eu ia fazer de tudo para conseguir, entendeu? Eu ia trabalhar do jeito que fosse para conseguir. E aí, eu consegui. E eu descobri que existia uma maneira de ganhar dinheiro na internet. Que era com streams de jogos. Que eu sou completamente apaixonada, como eu falei para vocês, né? E aí, eu comecei a fazer streams já há três anos atrás. Eu consegui. Aí, fui, saí de casa. E aí, eu queria muito minha independência, sabe? Não ter tantas regras. Meus pais são bem protetores. E assim, eu não fico triste tanto por isso. Mas eu queria ter minha liberdade, sabe? Eu queria estar na faculdade. Queria ter minha liberdade. Queria poder fazer as coisas que eu queria. E sem muita super proteção, sabe? E, enfim. E hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo conciliar a faculdade com as streams. Graças a vocês. Obrigada. E é isso. Tá certo? Eu acho que eu respondi. Eu respondi. Respondi, né? Você tinha medo? Sim e não. Mas também é porque eu também sou muito determinada, assim, sabe? Tipo, se eu quero. Eu quero muito sair de casa. Eu queria muito sair de casa. Eu queria muito ter minha independência. Então, o que eu fiz? Eu arrumei um jeito honesto de poder me sustentar. E aí, mano. Aconteceu tanta coisa ruim, tá ligado? Tanta coisa ruim. Tanto preconceito. Tanta gente falando mal. Tanta gente, tipo, ah, meu Deus, larga a medicina, vai ser modelo, blá, blá, blá. Tu não presta pra isso. Nananana. Nunca vou ser consultado com você. Nossa, gente. É muito preconceito. Sério. É muito preconceito mesmo. E, tipo, minha habilidade na medicina é... Eu, até eu, me surpreendo, sabe? Eu já fiz curso por fora da faculdade. Olha que minha faculdade é integral. Mas, enfim. Eu me orgulho de mim mesma, sabe? Eu faço de tudo pra me orgulhar de mim mesma. Se eu olhar pra mim mesma, assim, de fora, eu teria orgulho de mim, entendeu? Por isso que eu sempre incentivo vocês quando vocês vêm falar comigo no privado e tal. Eu sempre incentivo vocês, sabe? Su, tô com problema tal, tal, tal. Eu quero fazer isso. Então, velho, corre atrás disso que você quer fazer, sabe? Porque, depois de um futuro, você tem que ter orgulho de você mesmo. Certo? Uma dica pra vocês, tá, gente? Outra pergunta da Dani, que ela mandou duas. E ela perguntou assim, né? Saindo desse clima meio pesadinho, né? Vamos para a quarta pergunta. Se você recebesse uma oportunidade de jogar para um time profissional, você iria agarrar? Não, gente. Não. Eu não sou de... Eu já tentei, na verdade, uma vez. Um time daqui de Recife me chamou pra jogar com eles e tal. Daqui de Pernambuco, na verdade. Porque eu tinha integrantes de outras cidades daqui de Pernambuco. Então, não era só daqui de Recife. Mas, assim, eu já tentei e é super difícil. Você tem que dedicar horas e horas, dias e dias pra treinar. Tem que estar, tipo, livre no horário dos torneios e tal. E eu faço medicina, gente. É a minha vocação, sabe? Pra quem me conhece dentro da faculdade, dentro dos plantões, sabe que é minha vocação. É aquilo ali que eu quero fazer. Eu vou... Quem quer fazer isso, eu vou lá, sabe? As pessoas meio que, tipo, às vezes não gostam de dar plantão e tal. Eu gosto. Eu gosto muito de emergência. Eu gosto muito, 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 muito. Ai, meu Deus. Eu gosto muito da profissão que eu escolhi. E... Eu acho que a parte profissional do jogo não é comigo, sabe? Eu gosto muito da parte de brincadeira, de entretenimento, de... De errar mesmo no jogo, de ser noob e ainda continuar jogando, jogar com vocês. Isso, pra mim, é o que eu quero, assim, pra mim. A parte profissional, deixa pro meu namorado. Deixa pro meu namorado. Vai, queira. Bom, a quinta pergunta é do Tiago. Se você tivesse a chance de mudar algo em seu passado ou presente e tivesse a oportunidade de mudar isso no futuro, o que você escolheria mudar? Não vale responder algo relacionado a Gustavo. Então, aqui nessa pergunta, não diz se eu teria a maturidade que eu tenho hoje, tá? E eu acho que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, de quando eu comecei a fazer streams, nossa, eu teria me dado muito melhor, sabe? As coisas, as críticas e o hater, né? Me abalava muito e eu comecei a, tipo, cair numa depressão, sabe? Sem fundo, gente. Que foi surreal, assim, na minha vida. Não quer dizer que eu tenha vencido completamente a depressão hoje. Eu ainda tô nessa luta aí. Mas, naquela época, eu caí num fundo, assim, sabe? De poço. Que eu não via mais nenhum sentido pra viver, sabe? E que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria demonstrado tanto, mostrado tanto a minha fraqueza e as minhas tristezas, sabe? E as pessoas, sabendo que você é fraca em determinado ponto, é ali que elas vão meter a agulha mais ainda, entendeu? E eu acho que teria sido muito melhor na minha carreira como streamer, vamos dizer assim, no meu crescimento como streamer, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, se eu tivesse amadurecido, se eu tivesse sido forte o suficiente de aguentar, sabe? E ter a visão de que no futuro ia ser tudo bem melhor do que tava sendo naquele momento. Eu acho que isso que teria mudado, sabe? A maneira de eu demonstrar as minhas dificuldades e as minhas fraquezas. Ok? Tem outra pergunta. Outra pergunta é do Tiago. Olha só. Como você consegue encontrar pessoas tão dispostas a te ajudar em algo que você precisa? Como você consegue encontrar pessoas tão dispostas a te ajudar em algo que precisa? Eu acho que é Deus. Eu não sei... Tem muita gente que não acredita em Deus, né? Desculpa. Eu respeito todas as religiões, tá? Eu acredito em Deus. E eu acho que é Deus, gente. Em tudo que eu precisei na minha vida. Tipo, quando eu achava, lascou, entendeu? Lascou e agora não tem solução a isso. Não tem ninguém pra me ajudar. Do nada aparece uma pessoinha assim. Faz... Ô, Su, tá precisando de alguma coisa? Tipo, como assim? Deus, muito obrigada, sabe? Tipo, é surreal, gente. É surreal. E também essa oportunidade de estar streamando agora na Cube. Cara, foi surreal pra mim. Tá sendo uma experiência tão boa, sabe? Que me deu uma vida de volta, sabe? Um desafago... Desafago? Tipo... É... Me acolher no desespero, sabe? Que eu tava tão agoniada, tão angustiada na outra plataforma que eu tava fazendo antes, gente. Porque eu não valorizava o meu trabalho, sabe? E eu ficava, tipo, investindo, investindo tanto tempo. Eu não tenho tempo. Eu faço medicina, cara. Eu estudo de manhã e de tarde todos os dias, sabe? E ainda tô plantando os fins de semana. Então, o pouquinho de tempo que eu sobrava no meu dia, eu tava lá investindo, investindo, investindo. E não tinha nenhum retorno. E agora aqui na Cube, cara... É assim... É do nada, sabe? É do nada que eu sei que não é do nada. É Deus ali agindo, sabe? E eu sou muito grata todos os dias por... Por vir essas pessoas que me ajudam, entendeu? Sério. Ah, eu vou começar a chorar. Não, para, para, para. Respira, respira. Agora tem um bônus pra vocês de algumas perguntinhas que vocês mais fazem pra mim no meio das lives. Que eu sempre faço... Eu respondo, respondo, respondo a mesma coisa. Então, toda vez eu vou mandar esse vídeo aqui pra vocês. Aqui, eu respondi esse vídeo. Mas, enfim. Bom, galera. Por que que meu nick é Vênus? Por que que eu escolhi o nick Vênus? Galera, na minha quarta série... Eu não sei como é que tá o ensino de hoje em dia. Mas na minha quarta série, a gente estudava a história de Roma. Entendeu? Os deuses e tals e tals. E eu era uma pessoa muito feinha, entendeu? Muito feinha. Tipo, sabe o que é uma pessoa feia? Uma criança na quarta série. Feia. Pronto, era eu, gente. Eu sofria muito bullying. Muito bullying. E o meu escape disso tudo eram os jogos. Entendeu? E aí, a gente tava estudando os deuses e tals. E, nisso, eu vi que a deusa da beleza, na Grécia, era Afrodite. E a mesma deusa, em Roma, eles chamavam com outro nome, que era Vênus. E aí, eu fui colocar o meu nick nos jogos de Vênus. Não é Jovem Pérez, tá, 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 tá. Mas, quando eu fui pros jogos online, tipo League of Legends, CSGO, Fortnite, já tinha o nick Vênus com U só. E aí, eu fiz, ah, quer saber? Vou colocar com dois U. Aí, eu coloquei com dois U. Pronto, e é até hoje. Porque, tipo assim, eu queria me sentir bonita, pelo menos no nick. Entendeu? Pelo menos no nick, ali, eu era bonitinha, entendeu? Eu era ali a dança da beleza, do amor e tals. Entendeu? Pronto, é só isso. Tá certa? E... Ah, deixa eu ver a outra pergunta que sempre fazem. Bom, a última pergunta é, qual a data do seu aniversário? Gente, meu aniversário é dia 4 de outubro, tá? Eu nasci em 1993, tenho 24 anos. E vou fazer aniversário agora, dia 4 de outubro. Ó, aceito o presente de vocês, hein? Minha caixa postal tá aqui embaixo, na descrição. Então, se você quiser mandar uma cartinha, um desenho, qualquer coisa que você quiser, eu tô até pensando em abrir um vídeo aqui pra vocês, mostrar as coisas que vocês me deram aqui, tudinho no dia do meu aniversário, tá bom? Bom, obrigado por terem assistido. Essas foram as perguntinhas de vocês. Espero ter respondido da melhor forma possível, né? Porque eu falo demais. Se eu for responder, tipo, completinho a pergunta, nossa, eu falo demais. E aí, a gente, ó, passa aqui, ó, anos, anos conversando. Espero que você tenha gostado, de verdade, tá bom? E é isso, se inscreve aqui no canal, deixa um like pra mim, cheiro pra você, cheiro. Até a próxima, tá bom? Tchau.